Eu É vergonha na cara Vergonha pra quê? Se a gente ama eles Mas não deixa de se ver A gente não se assume não Porque um conhece o outro Pra saber que nem o presta Vai ser eu no lugar dele Você no lugar dela Se a gente se assumir Esse é o final dessa novela Vai ser eu no lugar dele Você no lugar dela Se a gente se assumir Esse é o final dessa novela Vamos daí! Eu Passo o dia inteiro Mentindo por sua causa Uma cara pra rua e outra pra casa A gente até tenta Mas o corpo não disfarça Quando não é um roxo é uma marca Que marca O que falta mesmo É vergonha na cara Vergonha pra quê? Se a gente ama eles Mas não deixa de se ver A gente não se assume não Porque um conhece o outro Pra saber que nem o presta Vai ser eu no lugar dele Você no lugar dela Se a gente se assumir Se a gente se assumir Esse é o final dessa novela Se a gente se assumir 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 Esse é o final dessa novela Tchau!